Pessoal, nós estamos aqui chegando em São Mateus do Sul Sejam bem-vindos ao meu canal Eu vou mostrar pra vocês aqui como é a travessia dessa cidade Algumas pessoas saem aqui do Paraná, do interior do Paraná No sentido de Santa Catarina e se batem aqui em São Mateus do Sul Para atravessar Porque a maioria das pessoas disseram que as placas não estão bem localizadas Beleza, eu até discordo disso, mas de qualquer forma Vamos mostrar pra vocês como é que é feito pra atravessar São Mateus do Sul E no sentido de Santa Catarina ou até mesmo Curitiba Você vindo aqui de Palmeira Quem vem ali de Ponta Grossa, passa em Palmeiras, São João do Triunfo E aí precisa atravessar São Mateus do Sul Uma das coisas que eu preciso dizer é o seguinte Uma forma é você seguir direto aqui Só que essa rua, quem já fez isso sabe que essa rua chega num determinado momento não tem um final Você tem uma praça no final dessa, ele vai dar numa praça E aí pra seguir pra São Mateus do Sul é só contornar a praça, a quadra né É uma quadra na verdade Não é uma praça visível, ah vou por ali, é uma quadra Essa rua direto vai dar numa quadra, ela termina numa quadra Você contorna a quadra e prossegue e vai ter atravessado São Mateus do Sul O problema é que seguindo por aqui Vocês vão pegar muitos semáforos Isso mesmo Vocês vão pegar muitos semáforos dentro da cidade E todo mundo quer fugir dos semáforos Então a forma é a seguinte Primeiro olha aqui direto São Mateus do Sul centro Não daria pra fazer Mas aqui do lado direito tem União da Vitória e Porto Alegre Nós vamos fazer isso, ó Vamos quebrar a direita aqui, ó Tem uma placa aqui, ó Antes do semáforo lá, ó União da Vitória, Curitiba, Porto Alegre Aqui, ó Quebrou a direita Saiu daquela Daquela via com canteiro Certo? E aí vamos seguir direto até a rotatória que existe ali na frente Aqui, praticamente, é sentido único Você não se desviando disso aqui Você consegue sair Para Curitiba ou para o Sul É, Santa Catarina, né? Indo mais para o Sul Então vamos Vamos ver qual é o caminho Novamente Novamente Nós saímos ali de uma avenida com canteiro Quebramos a direita Onde tem a placa para União da Vitória Mas para frente aparece União da Vitória, Curitiba Beleza Passamos aqui na frente do mercado Brujiel E ali na frente Parece até que está saindo da cidade Mas aqui nós estamos contornando a cidade Entendeu? É mais ou menos isso A ideia é contornar a cidade Aqui na frente nós temos uma rotatória Que você pode pegar para a direita ou para a esquerda Não tem como seguir direto Nessa rotatória aqui Nesse trevo, né? Na verdade, não é uma rotatória É um trevozinho que nós temos aqui Se você pegar a direita Você vai seguir por uma estrada de chão Para a cidade de Irati Mas a nossa ideia não é pegar a direita Nós vamos para a esquerda Ó Para a esquerda BR-476 Beleza Pegamos a esquerda E ali na frente Logo mais à frente Nós temos uma rotatória Agora sim Não é um trevo simples É uma rotatória O que nós iremos fazer? Nós vamos passar direto Nós vamos atravessar, né? Fazer o contorno E seguir nessa direção aqui Porque se nós formos para a esquerda Nós vamos para o centro de São Mateus Se nós formos para a direita Nós estamos indo para a União da Vitória Para a direita Nós vamos pegar para a União da Vitória General Carneiro E aquelas partes lá de Porto Alegre Também dá para ir pela direita Só que o que nós iremos fazer? Nós iremos atravessar aqui essa rotatória Sempre muito cuidado aqui Com a sinalização Espera o momento certo E Atravessa Aqui novamente Nessa rotatória Tem um pare aqui Nós temos que observar isso Aqui o pare é dentro da rotatória E aí seguindo direto Seguiu direto Beleza Aqui nós vamos ter condições de ir Para Santa Catarina Ou para Curitiba É dentro da cidade, né? Na borda da cidade Na beirada da cidade Não é pelo centro Mas observe que nós não pegamos Até agora Semáforo, né? O que nós vamos pegar É isso aqui É um radar de 40 km por hora Dentro da cidade Mas é a única coisa E aí se está no horário de almoço Você tem algumas opções Por aqui mesmo Para almoçar, né? Na beira Isso aqui é a rodovia, hein? Isso aqui É a BR-476 Nós saímos da PR-151 E estamos na BR-476 Então nós iremos seguindo aqui Observe que eu segui as placas Tem placa indicando Curitiba Então vamos seguir por aqui Mercado Grande aqui A direita Mariano Você observa aí O movimento de caminhões, né? E atravessando aqui São Mateus Mais pela borda Aqui tem um grande porém Você não deve seguir direto Se você seguir direto Você vai passar embaixo da ponte E nós vamos passar por cima da ponte A placa aqui está bem pequenininha Mas beleza Você tem que pegar aqui A esquerda Curitiba Canoinhas A esquerda Pronto aqui Não tem como errar Porque seguindo direto A pista Você vai passar por cima da ponte Que ponte é essa Ponte do rio Sobre o rio Iguaçu Olha aqui Está vendo Na frente a igreja Essa catedral aí Essa é a Quadra Que vai dar Seguindo naquela avenida Direto Quando nós estávamos Vindo pela BR-151 Direto vai dar Nessa igreja Então uma maneira É fazer o contorno Uma maneira de De vir por aqui É simplesmente Fazer o contorno Mas você acaba Passando Por muitos pontos Com o semáforo E fazendo essa volta Aqui Pelo lado direito Da cidade Nós fugimos Então Do Semáforo Beleza pessoal Olha Aqui na frente Já a ponte Sobre o rio Iguaçu Mais oficinas Aqui do lado direito Dunlop Dunlop pneus Escapamentos Oficina Tudo por aqui Um radar De 60 por hora E a ponte Sobre o rio Iguaçu E aí Mais um quilômetro Seguindo aqui Depois da ponte Do rio Iguaçu O que que nós Teremos Pessoal Nós teremos O seguinte A entrada Para Santa Catarina Direita Porque aqui Se você Seguir Reto Você vai dar Em Curitiba BR-471 Vai dar Em Curitiba Mas se você Pegar A direita Você vai Para Canoinha Santa Catarina Beleza Vocês vão ver A entrada Um pouquinho mais Na frente Eu vou passar Direto hoje Nessa viagem Que eu estou fazendo Mas vocês vão Perceber A entrada A direita Um pouquinho Mais na frente O tempo Está fechado Aqui Nublado Você percebe Aí pela pista Que molhou Já choveu Hoje Aqui 60 km por hora Depois da ponte Sobre o rio Iguaçu Porque nós temos Um radar Inclusive Aqui na frente Do lado direito Depois do guarda-corpo Aqui Temos pedestre Aqui um ponto De trilha De roda Precisando um pouco De manutenção Vou até me afastar Um pouco Desse caminhão Para que vocês Percebam A placa Indicando Três barras E canoinhas Acesso Acesso a 500 metros Isso aqui É o que? Santa Catarina O acesso A Santa Catarina Fica um pouquinho Mais ali na frente A 500 metros Do lado direito E aí Seguiu Você já Atravessa O estado Já passa Para o estado De Santa Catarina Não demora Não Olha aí Três barras Canoinhas Acesso a 200 metros Já pode ir pegando A direita Aqui Quem quer ir Para Canoinhas Quem quer ir Para Santa Catarina Epa E seguindo direto Você passa na Lapa E logo após a Lapa Já é Curitiba Próxima cidade É ir para frente Certo? Entrando a direita Aqui Santa Catarina Canoinhas Seguindo direto Curitiba Vamos passar ali Da PRF Em frente Está tendo Inclusive Fiscalização Beleza E direto Nós estaremos Indo para Curitiba Pessoal Se você ainda Não é inscrito No canal E gosta Desse tipo De vídeo Se inscreva Se gostou Desse vídeo Aqui Dessa dica De travessia Da cidade De São Mateus Beleza Pessoal Deixe o like E se você Já passou Aqui Já atravessou A cidade De São Mateus Escreva aí Nos comentários Beleza Um abraço A todos A todos Tchau 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 Tchau